Provavelmente essa foi a última visão Que vocês viram da minha garagem Vocês viram o que aconteceu gente? É, pois é Aquela pessoa lá disse que eu roubei o povo Que eu peguei o dinheiro do povo e sumi Alguém depositou dinheiro em alguma conta minha? O YouTube me paga alguma coisa? Para pagar alguma coisa tem que ir lá fazer o cadastro Eu nunca fiz e pagou na conta de quem? Então aconteceu o seguinte Eu me irritei de um tanto De um tanto Que vocês não vão me ver mais aqui no YouTube Porque eu fazia, porque eu gostava Mas como é que eu vou gostar? Fazia porque eu gostava Então Aquela pessoa lá Ele falou que eu não deixei claro de quem era o carro Gente, vocês não sabem de quem é o carro dourado não? Vocês não sabiam de quem era o carro? O que é que eu tinha que ter feito? Esperado? Quantos anos mais para sortear o carro? Esse sorteio vai ter sido feito só com os inscritos do meu canal Quem comprou foi uma pessoa lá de Belo Horizonte Ele tem uma loja de vender carro Porém, esse carro não era para a loja dele Você já vira loja de carro e compra a Del Rey para vender? Leva um Del Rey na loja para você ver se ele te compra Pois é Então O Cláudio, que é a pessoa que trabalha lá na loja de carro Ele pensou assim Bom, esse camarada tem 10 mil inscritos Falando só de Del Rey Eu compro um Del Rey dele E vendo para os inscritos dele Essa era a ação entre amigos Quem eram os amigos? Os inscritos do meu canal E ele confiou cegamente Que ia vender o Del Rey para os meus inscritos Mas, como eu suspeitava Os meus inscritos não gostam de Del Rey GL Pois é Não compraram o sorteio Ficou 300 pessoas que comprou Ficando toda hora Querendo que sortear, querendo que sortear Mas como é que sortei se não vendeu tudo? E a decisão que eu tomei foi Pegar o carro de volta E devolver o dinheiro Tinha que ter feito o que? Esperado mais dois anos para sortear o carro? É? Não sei Não ia vender Você quer divulgar Del Rey aonde? Lá no canal do Ômega? É? Põe lá para você ver Então Não adiantava insistir com esse carro mais O povo gosta de Del Rey Guia Eu podia pôr um guia aqui Só a lata Sem motor Sem câmbio Que o povo queria Só porque estava escrito Guia no Porta Mala Esse aqui Eu até mostrei um defeito Que ele tem na Longarina Alguém comentou Mas você mostrou um defeito Que o carro tem na Longarina Por isso que o povo não comprou Uai, eu tinha que ter vendido o carro Sem mostrar o defeito? Ah, isso era honestidade, né? É assim que o povo está acostumado mesmo Que esse carro tem um defeito na Longarina Se eu fosse continuar Eu ia mostrar arrumando Mas Não estou disposto não Pelo menos por enquanto não Então É isso que aconteceu Eu irritei muito Aquela pessoa Daquele canal da merda Lá não sei de onde Ele chegou por último E disse Ah, você não avisou De quem era o carro aí Não avisei? Não avisei para ele Ele não é inscrito no meu canal Ele não participou do sorteio Tudo Quem está reclamando lá É essa pessoa que não é inscrito no meu canal E essa que não está participando do sorteio Tem um canal no YouTube Chama Rodrigo Fernandes Ele faz humor gospel Ele abandonou o canal Com um milhão de inscritos Por causa de certo Pessoa que fica enchendo o saco No canal dele Ele não aguentou Foi embora E eu estou na mesma situação Então Eu nunca ganhei nada De sorteio Nunca ganhei nada de YouTube E Não sou obrigado a suportar Alguém falar que eu Eu roubei todo mundo Ele excluiu o vídeo Como eu queria que alguém Tivesse gravado esse vídeo Como eu queria Para mim Eu queria postar esse vídeo O que ele falou Que eu roubei o povo É Eu roubei o povo Sumi Eu sumi Que reguei o dinheiro do povo Como eu queria que ele postasse esse vídeo de novo Ou que alguém tivesse gravado Para me mostrar Né O que que ele falou de mim Que me irritou Do tanto Que você não tem noção Não acompanha Eu não sei se as outras coisas Que eu falo dos outros É verdade Eu sei que ele disse É que eu roubei o povo Né Que Eu agi de má fé Agi de má fé Você tirar um carro Que é ruim de comércio Que não é original Para colocar um carro Que é bom de comércio Que é original Equivale mais a usar de má fé Se tiver alguém Que foi prejudicado É a pessoa que está sorteando o carro Porque ele pegou um carro De menor valor E colocou lá Para sortear Um de maior valor Eu não gosto de Voyage Mas estou participando Mas se eu ganhar Eu vendo Voyage E invisto Meus Del Rey É isso que vai acontecer Então Ele fez isso Igual por exemplo Eu não gosto de Voyage Mas o povo gosta Mais que de Del Rey Eu tenho que ser realista É isso mesmo Era para ter sido feito O sorteio entre os meus inscritos Os meus inscritos Não comprou Vai comprar aonde? Vai vender Del Rey aonde? A concessionária? Para quem? Se não for aqui? Então Ele me encheu o saco demais Eu perdi a paciência Eu não estou de plano De continuar mais aqui Nunca recebi dinheiro nenhum Mas teve uma coisa Que eu recebi A única coisa Que eu recebi De dinheiro Desse tempo Que eu estou aqui no Youtube Você lembra do Jameson? Ele mesmo Então Ele me deu um par De lanterna Gente O Jameson Ele tinha dois Del Rey Ele vendeu um Porque ele estava dando conta De manter os dois Mesmo com a dificuldade dele Ele me trouxe Um par de lanterna Para colocar no meu Del Rey Foi o meu O que eu ganhei Em dinheiro Do Youtube Foi o par de lanterna Que o Jameson me deu Tem o Hugo É um inscrito do canal Está vendo esse carro cinza Que está aqui? Ele estava com medo De eu vender esse carro Para alguém O Hugo Pode ficar tranquilo O Hugo Gente Ele tem 14 anos Ah você não conhece o Hugo não? É esse aí Bom Gostei de ficar fazendo vídeo agora Meu bonezinho Você gostou? Lindo demais Então O Hugo Ele tinha 14 anos Quando começou a conversar comigo E ele disse Quando eu completar 18 anos Ele vai vir aqui em casa Me comprar aquele carro ali O carro cinza Não é o grafite O grafite está dali Comprar o cinza E eu falei Que para ele Eu vendi o carro cinza Então Hugo O dia que você quiser Vim aqui buscar o carro Pode vir Mas se você não quiser também Se você achar o melhor aí Pode comprar outro aí Viu Pode ficar tranquilo Não vou vender esse carro Para ninguém não Ou ele é meu Ou ele é seu Tá? Esquenta não E tem Gente o Lucas Gente que bonitinho Esse foi o melhor presente Que o YouTube me deu Você lembra do Lucas? Lucas faz assim para o povo Fala Tchau 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 povo Gente é bonitinho demais Vou tentar levar para casa mesmo Tchau gente Pois é gente Eu fui lá na casa dele Aquela Quase me convenceu A ter filho Viu quase Porque daquele jeito lá Meu Deus que bonitinho Então É isso aí que eu ganhei do YouTube Por enquanto eu vou parar E Vamos ver o que acontece Lucas despede a gente aí Vai ser a última visão Que o povo do YouTube Vai ver Vai ser o Lucas Porque é o meu preferido do canal Fica com ciúme não gente Se eu não falei o seu nome Porque tem uns que a gente gosta mais mesmo Tchau gente Eu fiquei muro Para ver se você falava alguma coisa Ele falou alguma coisa Vai doer a mão Tamba na mão Tchau Tchau Tchau